Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Devoção Católica. Antes de iniciarmos a oração, convido você a curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam conhecer e se inspirar nas preces. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas mensagens de fé e esperança. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que juntos possamos propagar a Palavra Divina. Ó Santa Maria Madalena de Pazí, mulher de fé inabalável e coração ardente pelo amor de Deus, dirijo-me a ti nesta oração com profunda devoção e humildade. Tu, que foste agraciada com dons divinos e contemplaste a glória celestial, rogo-te que intercedas por mim diante do trono do Altíssimo. Emplora a Deus a graça que tanto necessito, pois confio na tua poderosa intercessão. Santa Maria Madalena de Pazí, inspira-me a buscar a santidade em cada instante da minha vida. Fortalece minha fé, enche-me com o fogo do Espírito Santo e conduz-me no caminho da virtude. Peço-te, ó Santa Amada, que ilumines meu entendimento e orientes minhas escolhas, para que eu possa seguir os ensinamentos de Cristo e viver uma vida conforme a vontade divina. Ó Santa Estasiada de Amor, ajuda-me a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Derrama em meu coração a compaixão e a misericórdia que transbordavam em ti para que eu possa ser instrumento do amor divino neste mundo tão carente. Santa Maria Madalena de Pazí, defensora da virtude e protetora dos aflitos, peço-te que intercedas pela minha família, abençoando-a com saúde, paz e união. Protege nossos lares de todo o mal, afasta os perigos e concede-nos a tua constante assistência. Neste momento apresento diante de ti as minhas intenções mais profundas e silenciosas. Conheces as necessidades do meu coração, ó Santa Querida, e confio que por tua intercessão, alcançarei a graça que tanto busco. Santa Maria Madalena de Pazí, roga por mim, intercede por mim, guarda-me sob a tua proteção maternal. Que eu possa trilhar o caminho da santidade, vivendo na presença de Deus e testemunhando o seu amor a todos ao meu redor. Ó Santa Maria Madalena de Pazí, ouve o clamor do meu coração, e acolhe esta oração que brota da minha alma sedenta por tua intercessão poderosa. Tu, que foste exemplo de entrega total a Deus e testemunho vivo do amor divino, roubo-te que me acompanhes em minha jornada espiritual, dá-me a coragem para enfrentar os desafios da vida, a fortaleza para superar as dificuldades e a sabedoria para discernir o caminho da verdade. Ó Santa dos êxtases místicos, revela-me os segredos do divino amor, mergulha-me na contemplação do sagrado e ensina-me a viver em comunhão profunda com Deus. Santa Maria Madalena de Pazí, intercede junto ao Senhor por todas as minhas necessidades e súplicas. Protege-me dos perigos que me cercam. Afasta as tentações que me desviam do caminho da virtude e concede-me a graça da perseverança na fé. Tu, que experimentaste a alegria indizível da união com Deus, ajuda-me a encontrar a verdadeira felicidade na busca da santidade. Inspira-me a ser uma testemunha viva do Evangelho, levando à luz do amor de Cristo a todos os que cruzarem o meu caminho. Santa Maria Madalena de Pazí, guia-me na busca da perfeição espiritual, desperta em mim a chama do amor divino e faz-me arder de zelo pela salvação das almas. Nesta prece, confio-te os meus anseios mais profundos e suplico-te que pela tua intercessão obtenhas de Deus as graças que tanto necessito. Ó Santa Mística que contemplaste os segredos do céu e foge a graciada com dons sobrenaturais, roubo-te que derrames sobre mim tuas bênçãos e favores. Protege-me em todas as situações da vida, especialmente no meu lar, que seja um refúgio de amor e paz. Santa Maria Madalena de Pazí, amiga e protetora dos desamparados, estende teu manto de bondade sobre a minha família. Guarda-nos de todo mal, afasta as influências negativas e concede-nos a harmonia e a união. Amada Santa, roubo-te que nunca te afastes de nós. Que tua presença maternal seja constante em nossas vidas, fortalecendo-nos na fé, consolando-nos nas tribulações e conduzindo-nos ao encontro eterno com Deus. Ó Santa Maria Madalena de Pazí, aceita esta oração fervorosa e concede-me a graça de viver em comunhão íntima com Deus, seguindo os teus passos de amor e santidade. Amém. Santa Maria Madalena de Pazí, contempladora dos mistérios divinos e modelo de entrega total a Deus, escuta as preces que brotam do mais profundo do meu ser. Tu, que experimentaste êxtases místicos e força graciada com visões celestiais, rogo-te que estendas tua intercessão poderosa sobre mim e sobre todas as minhas necessidades. Santa de amor inflamado, que te deixaste consumir pela chama do Divino Amado, conduze-me pela senda da santidade e ajuda-me a trilhar o caminho da perfeição espiritual. Ó Santa Mística que encontraste nas alturas do êxtase a união íntima com Deus, dá-me a graça de experimentar, mesmo que em mínima medida, a doçura da comunhão com o Sagrado. Santa Maria Madalena de Pazí, protetora dos desamparados e refúgio dos aflitos, lança sobre mim teu olhar compassivo e estende tuas mãos amorosas em meu auxílio. Nesta oração fervorosa, coloco diante de ti minhas súplicas mais urgentes e confio em tua intercessão junto ao Pai Celestial. Ó Santa Amada, guia-me em minha jornada espiritual, fortalece-me nas adversidades, enche meu coração de fé e esperança. Santa Maria Madalena de Pazí, ilumina as sombras que obscurecem meu caminho, dissipando as dúvidas e os medos que assolam minha alma. Tu, que encontraste na contemplação divina a fonte de toda verdade, revela-me os segredos do reino celestial e conduze-me à plenitude da vida em Deus. Ó Santa Estática, que desejaste ardentemente a salvação das almas e te empenhaste na conversão dos pecadores. Rogo-te que intercedas por aqueles que estão afastados do caminho da verdade. Santa Maria Madalena de Pazí, protetora das famílias e guardiã dos lares, abençoa meu lar com tua presença materna e protege meus entes queridos de todo o mal. Que tua luz ilumine cada canto de nossa morada, afastando as influências negativas e enchendo nossos corações de amor e paz. Ó Santa Mística, que enxergaste além do visível e tocaste o transcendente, desperta em nós a sede de Deus e ajuda-nos a buscar uma comunhão mais profunda com Ele. Santa Maria Madalena de Pazí, roubo-te que nunca te afastes de nós, que sejamos sempre amparados por teu amor e acompanhados por tua intercessão. Que tua poderosa intercessão alcance graças abundantes para todos aqueles que recorrem a ti com fé e devoção. Ó Santa Maria Madalena de Pazí, envolva-nos com teu manto celestial e permaneça ao nosso lado em todos os momentos. Que a chama do teu amor inflame nossos corações e nos conduza à união perfeita com Deus. Que tua intercessão poderosa nos proteja dos perigos do mundo e nos conduza à paz e à felicidade eterna. Santa Maria Madalena de Pazí, que tua vida de santidade e teus exemplos de entrega total a Deus nos inspirem a buscar uma vida de virtude e amor. Com gratidão e confiança colocamos nossas vidas e nossos lares sob tua poderosa proteção. Amém. Que Santa Maria Madalena de Pazí, padroeira dos místicos e exemplo de amor divino, interceda por nós e nos guie sempre no caminho da santidade. Que sua oração seja uma fonte de consolo, esperança e fortaleza em nossas vidas. Que seu exemplo de vida inspire a todos a buscar uma intimidade maior com Deus e a viver em plenitude de sua vocação. Que pela intercessão de Santa Maria Madalena de Pazí, possamos experimentar a presença amorosa de Deus em nosso lar e em todos os aspectos de nossa vida. Amém.